Eu sou a Meire do canal Alegrias no Sabor, sejam muito bem-vindos! E hoje eu vou começar meu vídeo com um agradecimento. Muito obrigada, Lu, por esse ambiental maravilhoso. Agradeça aí a sua mãezinha também. Beijos! E hoje nós vamos fazer uma camponata de berigela. E aqui estão os ingredientes. Temos berinjela, orégano, salsa e cebolinha, passas, azeite, cebola. Aqui tem pimentão vermelho, pimentão amarelo e azeitona bem picadinha. E pastinha de alho, que também está lá no canal. Tá bom? Vamos ao modo de preparo? Primeiro eu vou cortar as pontinhas dela. Depois eu corto dessa forma, só pode ser com vidinhas. E depois eu coloco em cubinhos. E coloco, corto em cubinhos desse tamanhozinho assim. Eu gosto dela desse jeito assim, menor. Quem quiser maiorzinho, também pode. Gente, coloquei o azeite e vou colocar o alho. A minha base é sempre óleo e alho. E deixa dourar um pouquinho. Aqui eu botei bastante alho. Pastinha de alho, né? Deixei o alho dourar um pouquinho. Já posso colocar a cebola. Pimentão vermelho, pimentão amarelo e azeitona. Aí vai soltando o alho, que fica na panela. Tá vendo aqui, ó? Ó, já quase soltou tudo, ó. Gente, ó, vocês observaram que eu sempre, eu pico bem menorzinho. Os meus temperos, eles são picados, menorzinho. Eu gosto. Fica muito bonito, né? É. Fica mais delicado a comida. Fogo está alto, eu venho aqui e coloco a berinjela. Esse aqui, depois que estiver cozido, vai enxando. Ó, eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Pra cozinhar mais, tá? E coloco o restinho do azeite. Coloquem um pouquinho de sal. Esse aqui é o sal rosa temperado com um pouquinho de pimenta do reino. É. Vou colocar um pouco da salsa. E do almoxinho. Depois eu coloco o restante da salsa. Olha que lindo, gente. Isso é colorido. É, que colorido. Bonito, né? Uhum. Eu adoro colorido. É branquinha? Agora, ela vai cozinhar. Pode ser um fogo menor, tá? Depois que ela amolecer, eu coloco ela na travessa e coloco no forno com mais azeite. Aí eu coloco mais salsa, ou jogo salpico com orégano e as passas que eu gosto também. E fica assim, deixa no forno e vai ficar uma delícia, tá bom? Agora, vamos esperar terminar de cozinhar, tá? Eu coloco uma pitadinha, gente, ó. De uma canelinha em pó. Também um pouquinho. A canela é opcional. Aqui, ó, eu já posso desligar porque eu vou levar ao forno. Fica também opcional. Ou fazer assim, colocar mais azeite e deixar esfriar e colocar na geladeira. Ou leva ao forno. Então, é opção de cada um. Eu gosto de terminar assim. Aí eu acrescento o restinho da salsa, as passas e salpico com orégano. Ó. Coloco um pouquinho de orégano também, tá? E mexo, coloco numa vasilha e vou levar ao forno que vocês vão ver. Olha como é que ficou bonito. Deixa esfriar, coloco nos vidrinhos e guardo na geladeira. Pra comer com uma torradinha, com pão sírio, com torradinha feita em casa, com croutons. Tem tanta coisinha, né? Com um biscoitinho de creme crack. Vamos lá, colocar na vasilha. Finalizou lá no fogão, agora vocês regulem o tempero. Por exemplo, eu quero mais passas. Você coloca mais passas. Eu quero mais salsa. Cebolinha. Coloco mais cebolinha. Eu quero mais azeite. Vocês coloquem mais azeite. Eu vou colocar aqui e vou colocar azeite por cima. Se eu ver que precisa mais de azeite, eu coloco mais azeite quando estiver no forno. Agro, tiro e coloco mais um pouquinho de forno, tá bom? Vamos ver como é que ele ficou aqui. Olha como é que ele ficou bonito, gente. Tá vendo? Tá virando aqui, ó. Vamos ver. Um recipiente que vocês escolherem aí na casa de vocês. Depois espalho. Vamos colocar tudo aqui pra depois a gente espalhar. Aí eu venho aqui, ó. Ajeito direitinho. De forma que fique tudo acomodado aqui. E coloco mais um pouco de azeite por cima. Então a gente vai colocar no forno. 180 graus. E quando tiver um tempinho, uns 5, 10 minutinhos, vocês mexem de cima pra baixo, de baixo pra cima. Pra poder ficar todo homogêneo, tá bom? Vamos colocar no forno. Gente, eu finalizei a receita da caponata. Agora chegou a hora de provar, né? Vamos lá? Pô, é bom, né? Não é pra falar isso não, mas... Mas já tem aí, mãe. Já tem um canal. Ah, mas eu gosto. Tá bom, vai. Vou botar uma passazinha aqui que eu gosto demais, ó. Meu Deus. Tá bom, hein, mulher? Vai, 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 vai. Que é uma água. Gente, ficou uma delícia. Façam aí que vocês vão gostar bastante. Pode colocar com pão sírio, torradinha, aquele biscoitinho redondinho, biscoito de sal, né? Como vocês quiserem aí pra acompanhamento, tá bom? Não se esqueçam, deixem um like, ative o sininho pra receber as notificações, se inscrevam no canal pra ajudar a gente a crescer a cada dia e deixem nos comentários o que vocês acharam da receita de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo a todos. Tchau, tchau.